Para combater a Covid-19, os gaúchos estão unidos, cada um fazendo sua parte. Enquanto você protege os idosos, nós protegemos os produtores rurais, abrindo uma linha de crédito emergencial. Você cuida da sua família lavando as mãos. Nós cuidamos dos pequenos negócios, prorrogando por 90 dias o ICMS do Simples Nacional. Juntos, é assim que estamos cuidando da nossa economia. Toda vida importa. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Obrigado.